E olha, a gente acompanha as agendas do presidente Jair Bolsonaro em Moscou, na Rússia. E é pra lá que nós vamos agora ao vivo ver a movimentação no Palácio do Kremlin, onde os dois presidentes farão uma declaração à imprensa. Vamos acompanhar então imagens ao vivo aí, direto do Salão Oficial do Palácio do Kremlin. O principal ministro do seu governo, visitar a Moscou. Hoje a gente vai para a reunião do ministro da Objeção do Estado em Moscou. E o innoção do Estado em Moscou. 2,2, 2,2. O que foi realizado no encontro no formato 2, mais 2? Dos ministros do Sous-Esteriores e da Defesa. Nós trabalhamos na cível em que nós temos nos foros internacionais. E, apesar de todas as restrições no ano passado, o crescimento do nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. É uma alegria receber o Sr. Presidente. E espero que o nosso encontro seja produtivo. Ainda mais que o Brasil é um dos nossos parceiros, o nosso parceiro comercial na região da América Latina. Bem-vindo. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Nós somos solidários com a Rússia. Nós temos muito a colaborar em várias áreas. Nós temos uma boa perspectiva para o nosso trabalho em diferentes áreas. De defesa, petróleo e gás. E as reuniões estão acontecendo. Eu tenho certeza que até mesmo essa passage por aqui dá um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito na nossas relações bilaterais. E eu acredito que esse meu visito na Rússia é um signo para o mundo todo o mundo, que os nossos parceiros têm uma boa perspectiva. Eu agradeço seu ato e conceder o indulto a um brasileiro que estava na Rússia até o ano passado. Eu agradeço o seu ato e conceder o indulto a um brasileiro que estava na Rússia até o ano passado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.